O Mágico do Seridó, do escritor e ilustrador Júnior Misaki. Meus cumprimentos, companheiros que seguem aqui no Arraia. Prestem muita atenção, pois é de lá do Seridó esta lenda que vou contar. Ela pode até ter surgido lá nos estrangeiros, mas num acaso veio parar neste lugar. É a história de uma menina formosa que mora aqui no Sabuji. Foi no alto daquela serra que tudo começou a emergir e nos trouxe uma bonita lição de como uma amizade valorosa pode surgir. Caminhando ao pé da serra, estava a menina Dorinha a brincar com seu amigo cachorrinho que corria pra lá e pra cá. Até que deu uma forte ventania e num redemoinho foram parar naquele lugar. Onde estou? E como poderei voltar? Que lugar é esse? E como aqui vim parar? Quero já pra minha casa voltar. Olá, linda menina, que aqui perdida está. Não sei de onde tu vens, mas acho que poderei te ajudar. Não precisas ter medo de mim. Eu sou a fada de luz que veio aqui te guiar. Falou uma linda moça que surgiu em frente à menina. E continuou a fada. Sigas o caminho de pedras douradas que estão a ladrilhar. Se tiveres mesmo um coração puro, o teu desejo se realizará. Pois lá no topo dessa serra há um mágico que poderá te ajudar. Agora cuidado no caminho, pois aqui tem uma bruxa má que vai querer a tua alma aprisionar. E agora, o que farei? Será que conseguirei voltar? Que bruxa má será essa? Será que monstros e animais perigosos aqui dentro irei encontrar? Refletiu Dorinha. De repente, uma garota misteriosa apareceu. Boa noite, menina bonita! Me digas o que fazes por aqui com esse animal? Não sabes que nessa terra possui um grande mal? Que estás correndo um grande perigo e que aqui não é o seu quintal? Respondeu Dorinha. Sou uma menina corajosa. Não tenho o que temer. Quero voltar para minha casa e a minha família e amigos rever. Me falaram que aqui tem um mágico, então quero ir até ele para o meu problema resolver. Mas a garota misteriosa insistiu. Acho difícil você voltar, pois quem sobe essa serra não sabe o mal que há. Eu tenho certeza de que não voltas, mas para lhe confortar vou deixar uma cestinha de filhós para você se alimentar. Boa sorte, menina! Eu sei que não irei mais te ver, mas foi um prazer te encontrar e um péssimo gosto te conhecer. Uma forte ventania aparece e leva a mulher embora, sob uma debochada risada. E agora, cachorrinho amigo? Como podemos voltar? Que criatura mais maluca! Não tem nem modos a respeitar. Minha barriga está roncando e acho que desses filhós vou provar. O espantalho aparece assustado e aborda a menina. Espera, pequena dorinha! Não toque nisso, pois está encantado com o maldito feitiço. Mas o senhor é um espantalho? E como sabe o meu nome? E como tenho certeza de que esses filhós não saciarão a minha fome? Esta serra é encantada e todo mundo conhece tudo e todos. Os seres da mata já sabem da sua chegada, mesmo aqueles que se parecem com loucos. Esta cestinha é uma cilada, pois foi a bruxa malvada que lhe ofereceu para você não acreditar na fada. Explicou o espantalho. Logo vi que aquela mulher era estranha. Não falava coisa com coisa. Era cheia de barganha. Mas diga-me, moço, como posso te ajudar, já que a minha vida veio salvar? Disse o desengonçado homem de palha. Preciso achar um mágico encantado. E sei que ele não é o gos. Ele viaja o mundo todo e também está entre nós. Aqui no Ceridó, ele brinca vaquejada. Disse que, no alto desta serra, ele faz de lá a sua segunda morada. Quem sabe, se ele me der um cérebro ou um obrigado sincero, eu poderei seguir minha estrada. Uma risada estrondosa se escuta na mata e ali aparece, eufórico, um homem de lata. Vocês ouviram? Vocês ouviram? É risada da bruxa má. O mal está nessa terra e precisamos com ele acabar. Dorinha, curiosa, questiona. Quem é você, moço? E como chegou até aqui? Que roupa esquisita! Conte-nos um pouco da sua vida, pois queremos te ouvir. Eu sou homem de lata e há muito tempo nessas terras habito. Já levei sol e chuva, mas hoje vivo em conflito. Minhas juntas não são mais as mesmas. Vivo sempre enferrujado. A bruxa má me enfeitiçou, porque eu não quis ser seu namorado. Por favor, moça, me ajude. Quero voltar direito a andar. Será que um pouco de óleo você poderia me passar? O homem de lata entrega uma pequena latinha com um pincel à dorinha. E ela passa o óleo nas articulações dele. Ele, muito feliz, lhe agradece. Ufa! Agora estou bem melhor. Eu não sei nem como lhe agradecer. Mas se eu tivesse um coração, isso poderia se resolver. Vamos seguir em frente, pois jamais poderemos desistir. De onde venho, vi privações maiores e muita gente doente. Crianças com muita fome, animais maltratados pelos homens e até mesmo a seca nos castigar. Por mais que seja difícil, iremos juntos e unidos cada sonho conquistar. Destacou Dorinha. Naquele momento surge um leão bastante desanimado. Eu queria ter a sua coragem, ó pequena menina. Mas daqui já desisti. Assim sendo, passo o tempo cansado, sem querer persistir. Fui abandonado e após num circo ser maltratado, a minha coragem infelizmente perdi. Dorinha emocionada responde. Que história triste, senhor leão! Pois eu penso que tem uma solução para a sua coragem. Vamos! Ande e se junte a nós, que iremos até o Mágico do Seridó. Entre junto nessa viagem! De repente, um rapaz montado num cavalo aparece com roupa de vaqueiro e uma voz que estremece. Ouvir alguém falar em Mágico do Seridó? Aqui estou e vou me apresentar. Eu sou andarilho nesse mundo e vivo de sonhos a realizar. Digam-me, meus jovens, em que eu posso vos ajudar? Mas só tenho três pedidos para aqui agilizar. Dorinha enxerga a esperança no olhar dos seus novos amigos e toma uma decisão. Ouvindo os meus amigos que há muito tempo aqui estão, eu retiro meu pedido para garantir que sempre felizes serão. Há mais tempo eles chegaram aqui, sofreram muito. Sei que logo sairei daqui, pois tenho cérebro, coração e coragem. Vou continuar o caminho e não farei dele apenas uma viagem. Uma forte luz surge e a fada aparece. Espera, meu querido irmão! Não faça logo essa ação! Querido irmão, todos falam, admirados ao mesmo tempo. Embora ele às vezes seja um pouco chato, o Mágico é muito sensato e sempre escuta o seu coração. Peço-lhe que atenda a mais um pedido. Não me deixe de castigo e acolha também o desejo dessa menina, por favor, livrando-a dessa sina de viver aqui sem chão. Concedo-te teu pedido, minha irmã. O teu desejo vou realizar. Na verdade, não tenho tantos poderes. Ou talvez nenhum. Mas o carinho dessa jovem por todos esses outros seres, eu não vi em sequer algum outro lugar. Não vou ser um estraga-prazeres. Que os seus pedidos sejam realizados por meio de fé e do amor que foram aqui espalhados. Enquanto todos comemoram, a bruxa aparece gritando. Ora! Veja uma comemoração! Não sei qual é a grande emoção ao topo dessa serra chegar. Aqui já vi muito sangue derramado de seres que foram castigados. Por isso, quero que todos tenham azar. Jamais deixarei isso barato. Transformarei vocês em sapos. E em uma lagoa para sempre vão morar. A fada de luz entrega. Na mão da menina, um pó mágico e diz. Dorinha! Só você poderá acabar com esse mal encarnado. Receba este pó sagrado, feito de barro molhado, para com esta maldição acabar. Dorinha recebe o pó da mão da fada e joga na bruxa. Uma forte explosão acontece. E a bruxa se transforma em uma linda menina. Com vestes de fada. E todos ficam sem acreditar. Agora eu entendi tudo e agradeço a todos por me libertar. Fez mal a tanta gente, pois a falta de amor próprio não me deixava enxergar. Peço desculpas a todos. Por qualquer mal que vim a causar, eu também sou uma fada de luz. E como gratidão, mostrarei como sair deste lugar. Todos se abraçam. E a nova fada é bem-vinda naquele lugar. Muito obrigada, fada de luz. Muito obrigada, grande mágico do Ceridó. E muito obrigada, meus amigos. Nunca deveremos desistir dos nossos sonhos. Mesmo que o caminho seja enfadonho. Se for para o nosso bem, ele vai se realizar. Disse a menina feliz. Abraçando seus novos amigos e se despedindo deles. E aqui se finda a história na qual tudo aconteceu. Mistérios, contos e fábulas que ninguém jamais se esqueceu. É na serra que encanta essa cidade que do Ceridó mostra uma verdade. Só não acredita nessa prosa quem aqui já morreu. Fim. Você ouviu o Mágico do Ceridó, do escritor e ilustrador Júnior Misaki.